É com grande alegria e sentimento de gratidão a Deus e a Meishu Sama que comemoramos o dia de hoje. Foi há 90 anos, mais precisamente, no alvorecer do dia 15 de junho de 1931, que Meishu Sama recebeu a revelação divina de que se iniciavam no plano espiritual a grande transição da era da noite para a era do dia e a liberação da luz de Deus para a humanidade reunir as condições necessárias para concretizar o reino dos céus na terra. O mundo pleno de verdade, bem e belo, de saúde, prosperidade e paz. O belo é a forma pela qual a verdade e o bem se manifestam. Meishu Sama desejou intensamente que a fé e o belo se tornassem partes integrantes de nossas vidas. E com o desejo de ver a humanidade vivendo a genuína paz interior e a felicidade, ele nos indicou o caminho de uma existência moldada nos princípios do altruísmo, da compaixão e da ética, no gosto pelas artes e pela natureza. Assim, para celebrar o nascimento do paraíso na terra, foi preparado aqui no solo sagrado de Guarapiranga um concerto muito especial. E os convidados ilustres deste concerto são o tenor Jean William e a nossa soprano e compositora Viviane Normanha, sob a regência do maestro Roberto Carlos Nunes. Primeiramente, ouviremos a obra Amanhecer, de Edward Grieg. Ela expressa o retorno da esperança e da vontade de viver, o alvorecer do mundo do dia. Na sequência, ouviremos Brave Heart, de James Horner, tema do filme Coração Valente e a obra Cantos Nordestinos, de Gilberto Gagliardi, que retrata o ciclo da vida. Que a luz do paraíso se irradie dentro de nós e ao nosso redor. Coração Valente e a obra Cantos 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 Amém. 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 Enobrecer os sentimentos do ser humano, enriquecer-lhe a vida, proporcionando-lhe alegria e sentido, é a missão da arte. Ouviremos a área Cantilena, que abre a Baquiana número 5, de Heitor Villa-Lobos. Céu de Santo Amaro, de Flávio Venturini, inspirada no Arioso da Cantata 156, de Johann Sebastian Bach. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. E Nessun Dorma, de Giacomo Puccini. Ao alvorecer, eu vencerei. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A Tessa, com letra de Chiara Ferral e música de Pietro Mascani. A CIDADE NO BRASIL 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 Meishu Sama envolveu-se profundamente com tudo o que idealizou. E um dos campos a que mais se dedicou foi o artístico. Tudo na vida precisa ser artístico. O paraíso é o mundo da arte, dizia ele. A lua sempre foi uma fonte inspiradora para artistas e poetas. E hoje não poderia ser diferente. Ouviremos Melodia Sentimental, de Vila Lobos. One Moment in Time, de John Bettis e Albert Hammond, que canta a certeza de que somos capazes de superar os obstáculos. Na sequência, quatro obras que são verdadeiras preces de confiança e devoção. Primeiro, a obra mais amada por Meishu Sama, Comfort in My People, do Oratório O Messias, de Handel. Se eu quiser falar com Deus, de Gilberto Gil, Ave Maria, de Giulio Caccini e Hallelujah, de Leonard Cohen. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório O Messias, de São Paulo e do Oratório. Se eu quiser falar com Deus, do Oratório. Amém. 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 Make me shine Save me one Moment in time When I'm more than I thought I could be All my dreams are a heartbeat away And the answers are all love to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Then in that one moment of time I will be, I will be, I will be free I will be, I will be free Comforty Comforty my people Comforty Comforty my people Set your cot Set your cot Speaky Comfortably to Jerusalem Speaky comfortably to Jerusalem And cry and joy That a warfare A warfare Is accomplished That our iniquity is pardoned That our iniquity is pardoned The voice of him That crieth in the wilderness Prepaid the way of the Lord Make straight in the desert A highway for God To be continued 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 De me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar Decidida Pela estrada Que ao final vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada O que eu pensava Encontrar Nada, 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 nada Nada, 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 nada 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 Amém 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 Amém. 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 O Sol é Mio, Meu Sol, de Alfredo Matsuki e Eduardo de Capua, é uma das canções mais belas e alegres do repertório mundial. O paraíso terrestre é o mundo dos felizes. No lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Feliz dia do paraíso. Feliz dia do paraíso terrestre. Feliz dia do paraíso terrestre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL